Música 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 Errr 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 FPS baixo Ola pessoal. Vamos Isiminar aqui também o Rendersense Normal Minimo Mínimo Tiny, isso Bem, esse mapa Opa, aqui não, né Diminui um pouco a música, né Pronto, pessoal Esse mapa é legal Eu procurei ele Bastante, assim, com trap2v Eu ia fazendo até um vídeo dele E E eu acabei que não é legal demais Esse mapa Deixa eu tentar devagar, não sei porquê Performance Power 6 Furns off Off Mínimo Não sei porquê tá tão devagar Assim, pessoal Mas tá devagar Primeira vez que eu vou jogar um mapa em 1.6 6.4, né É a versão que eu tô dando agora É aquilo lá Tá no campo do mapa, um negócio branco E a mob spawn Isso Nós temos par de mob spawn Não posso morrer logo depois de começar Vamos recuperar a nossa vida Vamos recuperar a nossa vida A gente vai ficar muito Olha um diamante ali embaixo Beleza Vamos pegar essa madeira Beleza, vamos pegar essa madeira E a gente vai fazer um balde com água aqui em cima da sua Não Não Au Cai Cai de novo Respawn Ih, pessoal Tô Olha lá, pessoal Tô mudando de volta aqui, né Então eu vou segurar aquele bloco E vamos segurar Epa, calma Nada de ficar maluco Ser maluquice O Fps tá muito baixo 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 Tchau 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 Bem, acho que só mais um pouquinho que eu consigo tirar O Fps melhorou um pouco Tem um pouco mesmo Agora vamos pegar mais madeira, né Au Vamos pegar uma capa free table Ou não, vamos pegar aquela madeira Pra gente pegar Vamos pegar dessa camada, pessoal A gente tem que descer uma camada E coletar o que tá em cima de nós Desce mais uma, coleta o que tá em cima Então vamos até lá Vamos ver Meu Deus, escureceu pessoal Espero que não apareça esqueleto Meu maior inimigo Ai o cara não correu Ai que burro, você Tchau então Pou Coloquei certos spawn points pessoal Bem Porque realmente Tá uma bela porcaria Fica Caindo, caindo, caindo Alto Alta Alta Aqui A A A Não faz isso seu burro Pô carinha não corre Correu agora Agora que já era Corre E eu morri por um cacto É isso Meu Deus o meu Vamos lá pegar pessoal Será que desce mais rápido? Quero pegar aquele baú agora Não to com confiança Então vou ir um pouquinho pra trás Sinto que vai dar alguma coisa errada E vai dar mesmo Deu errado Olha o baú lá em cima pessoal Vamos pegar aquele baú É a nossa missão Pra que lado fica É pra esse lado aqui pessoal Tem baú pra lá Inverte mouse e off To the screen Tines powers Eu não sei pessoal Como que tá travando Se com 47 mods roda bem Eu não sei pessoal Olha o caia nem corre Olha o caia nem corre Dá medo Morri Vamos correr pra aquele lado Olha o caia nem corre Olha o caia nem corre Olha o caia nem corre É Qual é! É Eu estou começando a manjar desse mapa os dois passos para trás não quer que ter um baú aqui por perto da manhã e cada nada ela esteja um baú fácil e água lá e se não interessa por alguma coisa quero que quero pegar um baú da medo parece que quando o cara caiu não levei dano olha não sei o que aconteceu baú ali pessoal é o c né c de crush errei de novo tem algumas chances pessoal aí ó uma chance não foi desperdiçada ah tem outro baú ali né mas só que sei lá não quero gastar muito não não pra trás pra trás não dava o dano pra trás eisi caí arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr é luz exatamente disse que precisava vim voltar mais perto pelo caminho da frente né ó eu não entendo porque estou tão ruim assim o perfec off eu não sei se suspec festa de ensaio não são fechada em são de pessoas eu estou morrendo muito eu tô sem a minha skin ver né pena que nesse daqui é mais nenhum possível com a companhia colocados que mesmo então eu acho que eu quero ver não quero ver não posso dom não morrer vem ai 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 respawn bem eu acho que tá mais não tá mais rápido o 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